Quero ver o pôr do sol e depois do seu amanhecer Do alto do cruzeiro vejo a beleza que está em você Ouço o som das águas que o sol vem refletir E o canto dos passarinhos que sobrevoam sobre mim Fico maravilhado em ver o voo do beija-flor E a coragem que existe no lançar da rede um pescador Mas fico triste em ver tanto lixo em seu leito Pois são frutos de uma mãe gentil onde os seus filhos Pesa o seu seio onde a igualdade não é para todos Independente da sua cor Mas sou filho dessa terra E luto pelo seu valor Porque o mundo não gira em torno de uma bola de futebol E as pessoas que trabalham por seu sustento de sol a sol Porque o mundo não gira em torno de uma bola de futebol E as pessoas que trabalham por seu sustento de sol a sol Porque o mundo não gira em torno de uma bola de futebol E as pessoas que trabalham por seu sustento de sol a sol Porque o mundo não gira em torno de uma bola de futebol E as pessoas que trabalham por seu sustento de sol a sol E as pessoas que trabalham por seu sustento de sol a sol Legenda por Sônia Ruberti